Olá, meu povo! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Natália Palmejano, aqui do Cooking Joy e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita, mas que é tão gostosa, mas tão gostosa e dá pra você ganhar muito dinheiro com ela. É o famoso bolo no pote e esse é de leite ninho com morango. Já ficou com água na boca, não é mesmo? Então, vamos lá pros ingredientes dessa receita que é maravilhosa. Pra ela, você vai utilizar um bolo, uma lata de leite condensado, cinco colheres de sopa de manteiga, uma caixinha de creme de leite, duas xícaras de leite ninho, três quartos de xícara de leite e duas caixinhas de morango. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar primeiro separando um pouquinho de leite condensado pra gente fazer a nossa calda. Então, você pega o leite condensado, coloca aí mais ou menos umas duas a três colheres em uma bisnaga e preenche com o seu leite. Aí é só fechar sua bisnaga ou colocar o próprio dedo e sacude bastante até que o leite condensado esteja dissolvido no leite. Com a nossa calda já pronta, você deixa lá no cantinho que agora a gente vai preparar esse maravilhoso creme. Aí, você vai colocar na sua batedeira o leite condensado e a manteiga. Liga aí em velocidade baixa, mais ou menos por um minuto. Quando você viu que a manteiga já começou ali a incorporar mais no seu creme e em seguida você já pode ligar em velocidade alta e deixar batendo aí por mais ou menos uns três minutos ou até que ela fique bem homogênea. Desliga um pouquinho sua batedeira, acrescenta todo o seu leite em pó e o creme de leite. Fecha a batedeira, começa batendo novamente em velocidade baixa, principalmente por causa do leite em pó pra não fazer sujeira na casa. Quando já tiver mais incorporado, clica em velocidade alta e deixe batendo por dois a três minutos. Esse creme vai ficar bem consistente. A princípio, na hora que você bater, você vai ver que ele tá ainda um pouco mais cremoso. Então, você pega ele, leva ele pra geladeira e deixa mais ou menos uns dez, quinze minutinhos. Enquanto isso, a gente vai pegar o nosso bolo pra esfarelar todo ele. E agora vamos falar desse maravilhoso pão de ló que vocês viram aí que eu vou utilizar nessa receita. Esse pão de ló eu já fiz aqui no canal, tô deixando o link aqui do lado, tá? E inclusive eu tô fazendo esse bolo no pote porque na outra vez que eu já fiz bolo no pote aqui, que era aquele bolo no pote dois brigadeiros, né? Brigadeiro branco e brigadeiro preto, que eu também vou deixar o link aqui, muita gente me pediu, Natália, faz bolo no pote com bolo branco. Então, por isso que eu resolvi fazer essa receita maravilhosa. Aí, não tem segredo, gente, é só ir com a mão mesmo, se você quiser utilizar um garfo, vai esfarelando todo o seu bolo. Como eu já expliquei inclusive no outro vídeo que eu fiz de bolo no pote, se você quiser também, você pode vir com cortadores, né? Aí você vê o potinho que você tá utilizando, corta o seu bolo e depois corta as fatiazinhas aí do tamanho que você quiser. Você pode ou esfarelar ou fazer ele realmente em fatias. Vai também a gosto. A única coisa que eu digo é que bolo esfarelado você usa cem por cento dele. Não tem desperdício nenhum, então vai ter uma rentabilidade maior. E agora vamos pra montagem desse maravilhoso bolo no pote. Como vocês viram que eu já passei os ingredientes pra vocês, eu passei o morango inteiro e picadinho. Você pode utilizar o morango inteiro pra decoração ou também se você quiser, você pode picar todos os seus morangos e também utilizar ele na decoração que também fica super lento. Então a primeira camada que você vai fazer no seu bolo no pote é começar com um pouquinho do seu creme de leite ninho, faz uma camada, arruma bem certinho ali no fundo, coloca os seus morangos picados por cima, faz uma camada de bolo, rega com aquela maravilhosa calda que a gente tinha feito no início e vamos continuar com todas as camadas até finalizar o nosso pote. Esse potinho que eu tô utilizando aqui, ele é maior, tá? Do que eu uso normalmente, esse potinho tem cento e oitenta ML, então ele teve uma rentabilidade aí menor. Ele renderam quinze bolos no pote, tá? Inclusive pra você que sempre me pergunta, qual é o rendimento da receita? Gente, todos os nossos vídeos têm rendimento. Depois, quando tá acabando o vídeo, aparece aqui na tela o rendimento bem grandão. Então, assiste até o final o vídeo. E aí, a última camada do seu bolo no pote, você finaliza com seu creme de leite ninho. Se você quiser, você pode ainda polvilhar um pouquinho de leite em pó que vai ficar super bonito e depois você pode decorar com morango. Olha que delícia, gente. Aí, você pode decorar ou com o morango inteiro ou com o morango picadinho. E olhem que gostosura ficou essa receita. Impossível comer um só. Tenho certeza que quando você fizer, se você tiver e a sua clientela vai ser fiel com esse bolo, gente, porque ele é maravilhoso. Não tem como realmente comer um só. Se você gostou dessa receita, vou pedir também pra você conferir o nosso site, que é o cknj.com.br. Lá, inclusive, você tem essa receita escrita e se você quiser imprimir também já tá super fácil. Gente, vou ficando por aqui, vou ter que comer esse bolo maravilhoso. Agora que vocês ficam com água na boca, né? Ele é perfeito. Vou mandar beijo antes, porque eu sei que não vai dar tempo. Agora eu vou tentar com a boca cheia. E aí Legenda Adriana Zanotto